Pessoal, meu nome é Rafael Souza, eu sou médico diretor da Prevent Senior. Eu sou Cláudia Lopes, médica geriatra e sou gerente médica aqui na Prevent Senior. A Prevent Senior vem a público, dá uma ótima notícia para toda a população brasileira. Baseado em alguns estudos sobre o Covid-19, que já foram publicados em outros países, nós queremos anunciar que nós começamos hoje um protocolo de pesquisa com alguns pacientes com diagnóstico confirmado em Covid-19, com duas medicações que são amplamente conhecidas na comunidade médica, a cloroquina e a azitromicina. Nós compramos uma quantidade suficiente de medicações para tratar todos os nossos pacientes que precisarem. Mas eu reforço para toda a população que essas medicações não têm evidência nenhuma de que funcionem de maneira preventiva, de maneira profilática. Então a gente pede, por favor, que as pessoas não vão à farmácia para comprar essa medicação e tomar, sem nenhum tipo de prescrição ou indicação médica. Esse protocolo, ele é experimental. Ele está sendo feito e será feito apenas com pacientes que estiverem em estado crítico e cujos familiares nos derem seu consentimento. Lembrando que esse protocolo, ele segue todas as normas técnicas e éticas para boa execução. E todos os eventos colaterais ou adversos poderá, sim, suspender a indicação da medicação. Saliento ainda que as medidas preventivas não devem ser suspensas. O que você já conhece é a exaustão. De higiene e isolamento social devem ser mantidos agora mais do que nunca. Na verdade, acho que essa é uma ótima notícia, né, Rafael? A gente está aqui para trazer esperança para as pessoas. Pelo menos nós temos uma notícia boa diante de tantas notícias caóticas que estamos recebendo até aqui. Mais informações nós vamos divulgar e a gente pede que toda a população esteja conosco e que Deus nos proteja e que a gente consiga vencer essa luta juntos. É isso, gente. Tchau, tchau.